Fala galera, bem-lhes do DratKid, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo galera E hoje estamos aqui para mais um vídeo de Minecraft E seguinte galera, como vocês viram aí no título, hoje eu vou mostrar um bug que eu descobri praticamente no Minecraft Primeiramente galera, eu quero me desculpar pelo lag que eu estou no Minecraft 1.9 Como vocês sabem, o Minecraft 1.9 ainda não lançou o Optifine O Minecraft não lançou o Optifine ainda galera, então pode estar um pouco lagado, me desculpe galera Mas vamos então, eu vou apanhar a asa aqui galera Vamos lá para o vídeo então Olha só galera, meu PC não é muito bom, então fica dando esses bugs no chunk aqui que não carrega mano Que bosta velho E seguinte, eu vou apertar F5 aqui galera, olha só o que eu descobri na versão para release 15W47C Eu não sei se isso aqui funciona na autosrelease Mas eu estava jogando aqui galera, para me divertir um pouco a casa galera E olha isso aqui velho, eu vou pular aqui galera E eu vou apertar o E, deixa eu fazer a curva aqui Eu vou apertar o E e vou jogar a asa fora galera, cadê? Não, deixa eu subir mais aqui que eu decidi mais cara, eu decidi mais Deixa eu subir lá em cima a partir das nuvens galera, vocês vão ver Beleza galera, estou aqui já, vamos então voar, vamos voar E eu vou apertar aqui galera, eu vou jogar a asa fora Olha isso aqui cara, eu sou o Superman velho, eu sou o Superman mano, olha só que Chega até a ser mais bonito que a própria asa galera, você voar sem a asa, tá ligado? Olha só, fica muito massa isso aqui galera Olha só, vou poder curver Desculpa o lag galera, eu já falei para vocês aí Nossa, olha lá, eu mesmo, acho que mesmo eu jogando a asa fora galera, eu continuo com a asa, tá ligado? Deixa eu ver se eu consigo voar de novo Olha só galera, eu consigo voar de novo cara Nossa mano, olha aqui Ah, tem um diamante que eu estava droppando aqui, que eu estava brincando Olha só galera, vem que a gente voa sem a asa, a gente não traca a asa mais no inventário Eu vou fazer mais uma vez aqui para vocês verem galera Eu fico parecendo o Superman mano, ainda mais com essa roupa vermelha minha, tá ligado? Ah, agora eu fiquei sem a asa, aqui atualizou o meu inventário Deixa eu colocar a asa aqui de novo Aí, olha só que legal galera, essa asa Fico parecendo uma Libero lá, tá ligado? Vamos jogar a asa fora então aqui Vamos ver como que joga aqui Aí galera, olha só que coisa linda velho Vamos tentar passar por dentro daquela montanha lá, vamos lá E vamos encerrar o vídeo galera Olha só mano Tá muito bugado essa versão aqui velho Eu espero que na 1.9 mesmo eles arrumam o Minecraft E seguinte galera, esse vídeo vai ficando por aqui Foi um vídeo curto Me desculpe né, foi um vídeo um pouco curto galera Mas eu só quis mostrar esse book pra vocês Mas é isso aí galera, vamos ver por aqui Um forte abraço, falou, fui!